Olá família, daqui é o Nilson Paine, aqui é Mr. Ovo. Venho neste canal falar um pouco do meu sucesso, da minha, da repercussão que a minha música está a ter e já esteve, no princípio que eu lancei. Vim falar que esta música trouxe-me muitas bênçãos e essa música hoje é um sucesso, graças a, primeiramente a Deus, depois graças a você que está em casa, graças a você que é taxista, graças a você que é zunguero, graças a você que é engenheiro, graças a todos que desempenham uma função social na nossa sociedade, e a todos mesmos, até aqueles que não ingercem nada, porque essa música tornou-se um sucesso, graças ao teu ouvido, graças ao teu sentido de bom humor e tempo que me cedeu para ouvir a música. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu amo cantar e por isso é que eu fiz essa música Talval. Eu fiz essa música com muito prazer para ver se alegrasse a sociedade e espelhasse um pouco mais coisas que acontecem normalmente no nosso dia a dia. Porque hoje em dia, sem querer mentir, as nossas irmãs de Cabinda Alcunena estão mesmo a levar ovo. Mulher africana, sei lá, é tipo bombou com jinguba, desculpa, não lá. Eu vou aqui mostrar um pouquinho de como veio a ideia e surgiu para eu poder cantar. Foi uma brincadeira, eu a passar no meu prédio, é para, debaixo do prédio vir uma jovem bonita, boa mesmo, mamãe, deixa só, Aquele é bomba, arranca com tudo. Então, eu lhe vi, eu comecei logo a gritar, essas miúdas, eu como não tinha a coragem dele chamar, porque eu achei que o corpo dela fosse muito pra mim, eu assim bem fininho, com aquele todo camaz, então, comecei a gritar, essa miúda tá a levar ovo. Tá a levar, lá ela me olhou, eu disse, então tá a pegar mesmo. E comecei na brincadeira, quando ela passa a levantar poeira, todos cortem só dizem já ou a uera. Tá a levar ovo tipo panamera, até padre Joaquim tarabandeira, e apanharam, meter lenha na fogueira, por causa da filha do Tifigueira. Essa miúda tá a levar ovo, tá a levar, essa miúda tá a levar ovo, tá a levar, e no gueto, tá a levar, e na city, tá a levar, todas as bandas, ela tá a levar, ela tá a levar. Obrigado, minha família, obrigado, fundo do meu coração, continue a me seguir, continue a seguir o portal Angle. Vamos ter muitas novidades esse ano. Obrigado, Fome.